O Ministério da Saúde fez alteração na oferta da vacinação contra a Covid-19. E quem conversa com a gente para trazer mais detalhes é a Larissa Ribeiro, que é coordenadora de imunização. Larissa, como é que vai funcionar essa alteração? A partir de janeiro de 2024, o Ministério da Saúde informou que esse reforço não estaria mais disponível para a população geral 5 anos e mais. E apenas para o grupo prioritário, considerando esse grupo prioritário para tomar de 5 a 11 anos um reforço com a dose da perfásia pediátrica e a população 12 anos e mais ou com a vacinação monovalente ou abivalente de acordo com o que a gente tem disponível no nosso calendário vacinal. Lembrando que a população geral, o esquema para ser completo são de duas doses. Lembrando que vai ser a primeira dose aplicada e com 4 semanas essa segunda dose finaliza o esquema para a população geral e a gente reforça principalmente os 4 grupos prioritários porque o intervalo são de 6 meses, que são 60 anos e mais, 5 anos e mais imunossuprimidos, gestantes hipoérperas, sempre considerar 6 meses da última dose aplicada. Então, a cada 6 meses, esses 4 grupos têm direito a tomar esse reforço, seja ele monovalente ou bivalente. Como é que faz para se vacinar? Para onde é que vai? Documentação? Pode procurar, né? Nossas 45 unidades básicas de saúde, a gente estava ofertando essa vacinação e nos três chapins da capital, de 10 até 16. Lembrando que nós temos 18 unidades que elas funcionam em horário estendido até os 18. Então, para os pais ou responsáveis que têm dificuldade de estar levando os filhos nesse período do horário de expediente, pode estar procurando nossas unidades porque elas vão estar atendendo também essa vacinação de Covid. E só precisa levar documento com foto e cartãozinho de vacina. Reforçar só a importância, né? A Covid-19 ainda está por aí, não é? Isso. A gente percebeu um aumento nos casos há uns 15 dias atrás. Então, a gente reforça a importância de sempre estar com o esquema vacinal completo para que a gente tenha uma prevenção e uma proteção com essa vacinação. Obrigada, Larissa, pela participação. Cananda Micaela, de volta com o Jornal da PNP.